Olhem isso, pessoal. Este jovem estava gravando em um cemitério à noite, quando, de repente, a tampa de um túmulo cai bem ao lado deles. Eita! O que é isso, mano? Foi vocês? Não, 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 não. É sério, mano? Este vídeo que você está acompanhando aí na tela neste momento foi gravado pelo youtuber Rodrigo do canal Caçadores de Espíritos. Logo quando eles entram no cemitério, a equipe se depara com um monte de baratas andando sobre os túmulos. Olha que bagulho louco, mano. Nossa, que louco. Olha, muito louco, pessoal, o cemitério aqui. É monstro, muito grande. É aquele cemitério que eu gravei durante o dia para vocês, pessoal. Falei que eu ia voltar. E aqui é bem embaçado, porque aqui não pode entrar, não, porque é da Indú. Ele não pode entrar, não. Muito louco esse cemitério aqui, pessoal. Muito grande, muito grande, pessoal, muito grande. Após isso, passado alguns minutos da gravação, a tampa de um túmulo se abre sozinha, deixando os jovens arrepiados. Esse negócio, pessoal, é muito louco esse cemitério aqui, pessoal, muito louco mesmo. Eita! O que que é isso, mano? Foi vocês? Não, não é nem relou de ninguém. No sério, mano? Meu Deus! Vamos, 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 mano, vamos. Não, que numia o caramba, mano. Você é louco? Pessoal, ninguém relou no túmulo ali, pessoal. Caiu a tampa da frente do túmulo, pessoal. Viram que sinistro? Seria uma manifestação do sobrenatural? Quem quiser ver este vídeo completo, deixarei o link do canal do Rodrigo na descrição deste vídeo. Não, que numia o caramba, mano. Você é louco? Pessoal, ninguém relou no túmulo ali, pessoal. Caiu a tampa da frente do túmulo, pessoal. Ele tá aqui só pra gravar, a todo respeito, tá? Ele tá aqui só pra gravar, só. Ele não tá aqui pra desrespeitar ninguém. Puta que pariu, que susto, cara. Olhem, pessoal, isso que apareceu no Rio Chupim, entre a cidade de dois vizinhos e São Jorge do Oeste. Viram? Olhando de cima da ponte, aquele objeto parece ser a imagem de um santo. O que vocês acham que seria aquilo? O link da reportagem completa sobre este assunto, feito pela rádio RCV-FM, deixarei na descrição ou nos comentários deste vídeo. E aí